Desde Márcio Araújo Você não tem um cachorro, nem cachorro tem você Você cuida do cachorro e ele cuida de você Você não tem o gato nem o gato tem você Você cuida do seu gato e ele cuida de você Você não tem o gato nem o gato tem você Você cuida do seu gato e ele cuida de você Vamos tentar! Um vai ensinando o outro O amor incondicional E lembrando todo dia O homem também é animal Um vai ensinando o outro O amor incondicional E lembrando todo dia O homem também é animal 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 Obrigado.